Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família proíbe a venda de refrigerantes nas escolas. A proposta motivou a realização de uma campanha bem-humorada aqui na Câmara. Em meio à movimentação política, foi montada a Tenda da Felicidade numa das principais entradas da Câmara dos Deputados. O nome sugestivo é mesmo para chamar a atenção das pessoas. Chegando mais perto, a pergunta, qual o tamanho da felicidade contida dentro de uma latinha de refrigerante? São 37 gramas de açúcar que vai em uma lata de refrigerante, que isso representa 7 colheres de açúcar. E a segunda Organização Mundial da Saúde fala que o consumo máximo de açúcar diário deve ser de 25 gramas. Então, ao consumir uma latinha de refrigerante, você já ultrapassa esse valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quem passou pelo local foi provar o refrigerante caseiro. É gostoso, sou gostoso de refrigerante e açúcar. Quero meu dinheiro de volta se eu comprasse, se eu soubesse. Foi uma coisa interessante, por exemplo, pelo fato de eles estarem demonstrando que as propagandas de refrigerante, elas trazem uma sensação real, assim, de aquele seria um produto que lhe traria a felicidade. Só que o que camufla é literalmente um dano gravíssimo à saúde. Especialistas afirmam que um terço das crianças brasileiras tem peso acima do recomendado. E a maior causa do sobrepeso é a má alimentação. Por isso, os que defendem o projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas de educação básica argumentam que é preciso ensinar às crianças valores diferentes do que a propaganda mostra. Mas na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta aguarda para ser votada, foi questionado se a proibição não fere o direito ao livre exercício da atividade econômica. Para o autor da proposta, a redução do consumo de refrigerante vai ajudar a prevenir doenças como diabetes e obesidade entre as crianças e reduzir os gastos com tratamentos de saúde. Quando você proíbe na escola, demonstra para a criança que ela está sendo educada de uma maneira diferente e ela vai levar isso até para os pais dela. Se você quer uma saúde melhor, comece a ensinar às crianças como é que você pode fazer uma saúde melhor até para o adulto. Obrigado.